Em Goiânia, é comum encontrar calçadas construídas sem nenhum padrão, que desafiam os pedestres, que escondem obstáculos perigosos. Agora, como fica a situação de quem não enxerga o problema? Na maioria das calçadas não tem acessibilidade, então a gente tem que desviar, ficar desviando das coisas e assim a gente vai perdendo o rumo de onde a gente está indo. Na tentativa de melhorar a mobilidade para o deficiente visual, a prefeitura vem exigindo há dois anos a construção nas calçadas da chamada pista tátil. Os retângulos indicam a direção a seguir e a parte pontilhada alerta para os obstáculos à frente. Mas existem algumas falhas, como a falta de padronização desse tipo de sinalização. O Ender, que já nasceu cego, aponta problemas que dificultam a locomoção. Aqui já tem um problema, que é um cimento aqui na pista, interferindo aqui na direção. A gente que é macaco velho sabe, agora a pessoa que está começando vai ter muita dificuldade nisso aqui. Nesse caso aqui, principalmente se a pessoa estiver um pouco rápido, ela passa direto e pode se chocar aqui com essa placa. Além da pista tátil ser de boa qualidade, as calçadas também têm que ser de boa qualidade. Você não consegue plantar um gramado para fazer um campo de futebol se a terra, a praenagem não estiver boa. E você não vai conseguir fazer uma boa pista tátil se a calçada não ajuda. Neste prédio em construção no setor Serrinha, a construtora se preocupou em seguir as normas estabelecidas pelo decreto municipal. E o resultado foi positivo. Aqui é o local ideal. E não tem como você se perder? Não, aqui não. Aqui você só se perde. Você tiver tomado umas duas ali e tal, mas não perde não. O meu aluno que trafega ali, ele não vai ter dificuldade em entender a pista de alerta e a pista direcional para onde ele queira ir. Pelas calçadas é comum a gente encontrar esse tipo de situação. Aqui não tem e aqui já tem a pista tátil. É porque a prefeitura está fazendo a exigência na hora de tirar ou renovar o alvará que todos construam a pista tátil. O problema é que muitos obstáculos estão pela frente e é preciso uma mudança de cultura, como neste caso desse veículo. É uma questão de respeito às diferenças individuais da pessoa que não enxergam. Se as pessoas mudam a atitude respeitando o que existe, nós não teríamos problema.